Kingdom Hearts 3 é o novo game da franquia da Square Enix que traz a junção aí do universo da Disney com personagens de Final Fantasy e também personagens da própria história de Kingdom Hearts porém apesar do título com a numeração 3 ele passa muito longe de seu terceiro game a franquia já tem mais de 10 jogos que atravessaram várias gerações de consoles a expectativa em cima desse jogo era muito alta por ele ser a finalização da era Zerranort que é o maior vilão da série e também pelo longo tempo de desenvolvimento que o título teve nós da central jogamos Kingdom Hearts 3 graças a game for fun que a loja parceira aqui do canal e agora você vai conferir a análise completa do jogo com os pontos positivos negativos e claro para você decidir se vale a pena investir o seu dinheiro nesse jogo então bora para o veredito Kingdom Hearts 3 é um RPG de ação lançada apenas para consoles Xbox One e Playstation 4 no game você vai jogar com Sora o protagonista da maioria dos jogos da série e terá uma longa jornada para derrotar o vilão Zerranort claro que você não vai fazer isso sozinho né e para auxiliar você durante esses combates e na evolução da história você vai ter Donald e Pateta quase sempre do teu lado além deles você vai ter outros vários personagens da Disney e do próprio universo de Kingdom Hearts que são extremamente carismáticos eu até podia me aprofundar no enredo de Kingdom Hearts 3 mas para isso seria necessário explicar muitos conceitos e momentos de vários outros jogos da série e se você já ouviu falar alguma vez sobre Kingdom Hearts provavelmente sabe que é uma das franquias com a história mais complexa e difícil de entender então para evitar spoiler e também para o vídeo não ter mais de uma hora de duração que não é o sentido aqui a gente vai deixar resumido assim a pergunta que você deve estar se fazendo agora é já que a história do jogo é super complexa e gigante eu sou obrigado a jogar os outros jogos para poder jogar aqui no hearts 3 e eu te respondo que depende Kingdom Hearts 3 ele tem histórias dentro da história ficou confuso eu vou explicar melhor como eu citei no começo da análise o universo de Kingdom Hearts é misturado com o mundo da Disney e também tem personagens de Final Fantasy é uma verdadeira salada de frutas durante o jogo você vai ter que viajar para alguns desses mundos de personagens da Disney e cada mundo tem sua própria história desenvolvida de acordo com os filmes fazendo sempre uma ligação com a história principal do próprio jogo então se você quer entender o enredo 100% ou você joga todos os games da franquia ou você corre atrás sei lá de vídeos no YouTube para explicar a história toda mas nada disso é preciso se você só gosta e quer jogar os mundos da Disney já para quem conhece a série o que eu posso dizer sobre a história é que ela vai ter vários momentos muito marcantes e você vai terminar o jogo com vários questionamentos e eles provavelmente só vão ser respondidos nos próximos jogos falando em mundos da Disney os que estão no game são Toy Story Big Hero 6 Frozen Piratas do Caribe Monstros S.A. Hércules Enrolados e Ursinho Pooh isso sem contar os mundos do universo de Kingdom Hearts as ambientações dos mundos são incríveis os gráficos dos videogames evoluíram tanto que já chegaram ao ponto de estarem mais próximo das animações do cinema cara então eu fiquei bastante empolgado nessa jogatina cada mundo é único e traz elementos diferentes que fazem a gameplay ser muito diferente e menos enjoativa Piratas do Caribe por exemplo tem batalha naval no melhor estilo Assassin's Creed Black Flag em Toy Story que tal você lutar numa loja de brinquedos com mechas ou dentro da loja de videogames e acabar caindo dentro de um jogo real os universos foram muito bem recriados sendo um prato cheio para qualquer fã de animações da Disney pode se dizer que Kingdom Hearts 3 não é um jogo totalmente linear você pode sim sair para explorar os mundos mas as missões são lineares e somente existe as missões principais não tem em quests secundárias por exemplo o mais perto da side quests seriam os minigames que particularmente eu não gosto muito parece que estão ali só para encher linguiça mesmo no mundo do Pooh por exemplo são três minigames de coletar florzinha fruta e mel e enrolados você vai ter que fazer um minigame de dança em Big Hero 6 você solta prédios pegando arcos para pontuar então apesar de alguns não serem tão entediantes a maioria é e se não tivesse ali não fazia falta a minha campanha completa do jogo durou mais ou menos 40 horas porque eu joguei muito lentamente eu aproveitei tudo que eu podia do jogo mas em média você consegue terminar em 25 30 horas agora falando um pouco do combate que na minha opinião uma das partes mais divertidas do jogo ele é muito frenético tem muitos efeitos na tela que pode parecer confuso e muito difícil no começo mas com o tempo você vai se acostumar os controles e movimentos básicos são pular atacar e desviar para atacar você usa armas que são chamadas que Blades que o nome é auto explicativo porque ela tem uma forma de chave cada mundo que você completar ele vai te dar uma nova que Blades temática todas elas têm estilos de ataque diferentes cada uma delas tem duas transformações e um ataque especial no final quanto mais dano você aplica no inimigo mais transformações você pode fazer durante a batalha e essas transformações criam animações e combos fantásticos na tela além das mudanças das Keyblades temos ataques combinados com nossos companheiros de viagem que em cada mundo que você passar você vai ter uma ajuda algum desses ajudantes são por exemplo Rapunzel Hercules o Wood o Buzz o Baymax o Capitão Jack Sparrow dentre outros cada um deles tem um combo com você inclusive o Donald e o Pateta que ficam com você a maioria do tempo do jogo no combate você também pode invocar alguns vínculos como Simba do Rei Leão o Stitch do Lilo Stitch e até o Ralph de Detona Ralph além disso você também tem habilidades mágicas para usar como ataques de fogo água gelo e até se curar durante o jogo você também vai desbloquear muitas habilidades de esquiva movimentação e combos e claro os itens equipáveis como é um RPG você pode colocar no Sora e nos seus aliados também armas mais fortes itens de defesa itens de cura e eles podem ser adquiridos em combate ou comprando nas lojas do jogo além disso você também pode aumentar o poder das Keyblades na forja então basta você escolher suas preferidas e deixá-las super poderosas apesar do combate parecer bem complexo tudo que eu falei não é muito difícil o jogo ele vai te dar muitas opções de habilidades fortes e as transformações das Keyblades também são muito poderosas depois de um tempo de jogo você tira isso de letra muito fácil a variedade de inimigos é boa e os chefões eles têm uma dificuldade mediana com exceção de alguns deles que são bem roubados pela quantidade de ataques em combo que eles te dão você vai ter que ficar esperto para usar sua habilidade de esquiva e de bloqueio e falando em chefes e combate a minha crítica vai para a câmera do jogo o Sora ele tem uma habilidade de subir em parede correndo o que ajuda em alguns chefes que são tipo titãs gigantes mas quando você tem que subir numa parede ou voar até o inimigo às vezes a câmera buga e ele te deixa completamente perdido no combate o que é péssimo né até isso acontece em final fantasy 15 que é do mesmo produtor que é o Nomura outra coisa que me incomodou foi batalhas embaixo d'água tem uma jogabilidade bem estranha cara e a Keyblade ela perde os poderes normais ela acaba se transformando numa coisa genérica não importa a Keyblade que você tá usando debaixo d'água ela vai ficar do mesmo jeito algo interessante para citar sobre o jogo é a Gummy Ship você tem uma nave no jogo que você usa para se movimentar pelos mundos e esse deslocamento ele poderia ser feito em uma viagem rápida porém Kingdom Hearts faz diferente você controla a nave até os mundos e é praticamente um jogo totalmente a parte um combate missões e até chefões um ponto muito importante para falar aqui e é uma crítica muito forte no jogo é na parte de dublagem e legenda o jogo tem apenas áudio em inglês e também não tem legenda em português caso você não entenda muito inglês você pode optar para jogar em espanhol como eu fiz mas é incrível a falta de respeito com o consumidor brasileiro nós somos um dos maiores mercados que movimentam a indústria de games e mesmo assim ainda existe empresa ignorando a localização para nossa língua porém eu tenho que elogiar aqui as cutscenes originais da dublagem em inglês elas estão muito mas muito bem feitas tanto graficamente como em questão de sincronia labial vale apontar também que no hearts 3 é livre de microtransações a gente pega muito no pé aqui na central com esse tipo de coisa você vai pagar por 100% do conteúdo do jogo como citei já na análise o jogo tem duração em torno de 30 horas mas e o fator super replay ele tem conteúdo para você querer jogar uma segunda vez por exemplo eu não acho provável visto que o jogo é bastante focado na história e não tem multiplayer talvez depois de zerar você queira desbloquear um final secreto que existe para isso você vai ter que tirar fotos de mickey que estão desenhados pelo mapa são cerca de 90 fotos que você tem que tirar para desbloquear esse final secreto mas tirando isso eu não vejo porque fazer um replay em questão de desempenho eu joguei no xbox o anormal ele tá rodando a 60 fps mas ele não tá contínuo o framerate do jogo é liberado então tem bastante oscilação mas na minha opinião foi muito melhor do que deixar 30 cravado o jogo não fechou nenhuma vez sozinho e por incrível que pareça não vi nenhum bug o kingdom hearts 3 é incrível com certeza no final do ano quando me questionarem sobre os meus melhores jogos jogos de 2019 ele vai estar nessa lista com certeza a gameplay é muito divertida o jogo em questão de desempenho técnico é muito bom a história do jogo é emocionante para quem acompanha a série e tem mundos incríveis para os fãs da Disney foram 40 horas de gameplay que passaram voando de tão bom que é jogar esse game apesar de alguns problemas ali na câmera né na hora do combate minigames que não precisavam ter e a falta de legenda ou dublagem em português com certeza vale muito a pena jogar aqui no heart 3 para mais análises de jogos lançamentos é só se inscrever aqui na central um grande abraço e